Mesmo jogando em casa, o Mirassol não teve força para furar o bloqueio do Cerâmica na última rodada do primeiro turno da Série D do Brasileiro. O jogo que poderia dar a liderança do grupo para o Leão, terminou sem gols. E o pior, com o resultado que deixa o time fora da zona de classificação. Olha só a lua em Mirassol na noite do domingo. E ela vai dizer muito sobre o jogo. De um lado, o Mirassol tentando chegar à liderança do grupo D. De outro, o Cerâmica, que veio a São Paulo para não perder. Quem mais apareceu na partida foi a marcação do time gaúcho. Quando a bola passava, lá estava o goleiro Doni. A retranca do Cerâmica atraiu, mas bloqueou com eficiência o ataque do Leão. Wellington até tentou, mas o primeiro tempo foi murcho. E quando veio o segundo, foi de novo o Wellington que quase marcou. Mas a defesa do Cerâmica seguia bloqueando as tentativas do Mirassol. Serginho até tentou. Eric também. Mas a noite, era mesmo de Doni. Final, Mirassol zero. Cerâmica também zero. Uma lua para cada lado. A gente está na briga ainda, né? A gente tem mais aí quatro, cinco jogos, se não me engano. E a gente vai tentar buscar a classificação. Se viesse que tem um vencedor no jogo, quem quis jogar, quem que procurou criar situações e criou para essa vencedora, essa equipe é do Mirassol. Mas, infelizmente, não conseguimos. E é claro que não foi o resultado ideal. Mas aí continuamos aí na briga. O triplo simpático com sete pontos na primeira colocação. Para que nós possamos aí buscar a classificação.